Olá pessoal, quando vim andar na rua se liga, eu vou ter um pé aqui cheio de espinho, tá vendo? Olha aí Aí tá arrumado, tá não? Fusquinha É, Tamara Tamara Fusquinha tá arrumado, tá não? Olha É isso aí pessoal, mais um vidinho aí, pequeno aí Porque Se Deus quiser Um ano que vem eu vou fazer vídeo em outro estado do Brasil E aqui também, né? Quero dar uma viajada se Deus quiser Fazer cidade de outra cidade nova, né? Mais algumas outras cidades, né? Diferente, só Itajaí não, né? Olha Tamo na avenida aqui, 7 de setembro Tchau, tchau É isso aí, pessoal Estamos bem no centro de Itajaí Estamos na Avenida 7 de Setembro Na cidade de Itajaí, Santa Catarina Estamos agora pegando a Avenida Joca Brandão Avenida da Caixa Econômica Federal Aqui na cidade de Itajaí, aqui no centro Avenida Joca Brandão Vamos embora Inscreva-se no canal, deixa o like É só Deus, mais ninguém O homem quer ser Deus agora Para aduvinhar que vai chover, que vai fazer calor Escreva-se no canal aqui Estou em frente da Caixa Econômica Federal Aqui no centro da cidade Na Avenida Joca Brandão Caixa Econômica Esse aqui é o estacionamento da Caixa Agora aqui Aqui no centro de Itajaí Agora E vamos embora Inscreva-se no canal, deixa o like É desse carneiro Itajaí E é isso aí E é isso aí E é isso aí